A grande final da Copa do Mundo no Brasil ganhou destaque nas capas dos jornais e o interesse pelo assunto é grande. Os brasileiros queriam ver a seleção anfitriã levantar a taça pela sexta vez. Mas se o resultado não foi o esperado, para muitos a derrota dos grandes rivais argentinos serviu de consolo. Adorei, adorei, amei. Era tudo o que eu queria. Era tudo o que os argentinos realizaram no meu sonho antes. É o lugar deles, está muito bom. Mesmo tendo sido responsável pela pior derrota da seleção brasileira, a Alemanha ganhou o apoio dos cariocas. Eu achei que deu o resultado que deveria dar. Venceu o melhor time realmente da Copa. Fez a melhor campanha. Ambos fizeram boa campanha. Mas o futebol da Alemanha prevaleceu. Foi superior ao da Argentina. Em todo sentido. Torcedores de todo o mundo e a imprensa internacional tiveram mais elogios do que críticas ao país anfitrião. Pelo que as pessoas estavam mostrando, de greves, que a Copa não ia ter Copa no Brasil, foi tudo tranquilo. Os jogos foram legais. Nesta segunda-feira, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, deu nota 9,95 à Copa do Mundo no Brasil. Ele garantiu que houve progressos em relação à última edição do Mundial, realizada na África do Sul, que ganhou nota 9. Fui.